Este é um sabão chique, top, alvejante natural para as nossas roupas feito com óleo de girassol que não deixa nenhum cheiro de óleo de ranço e folhas de mamão que tem o poder da papaina, uma enzima natural que ajuda a clarear e limpar as nossas roupas bactericida, fungicida, tudo de bom Já pesei 100 gramas de sal, esse sal de cozinha simples 100 gramas de barrilha leve, que é o carbonato de carralcio, ótimo para limpeza a essência eu vou usar só no outro dia e o óleo de girassol que é maravilhoso para nossas roupas vasilhame para soda e já pesei a soda da água também hoje vou usar o álcool 96 que é mais forte um pouquinho e o ingrediente chique, chave da nossa receita, folhas de mamão eu tenho um punhadinho porque as minhas são pequenas, está brotando agora por causa da geada mas umas 3 folhas grandes é suficiente piquei elas, bati no liquidificador e coei vou colocar bem coadinho nessa minha jarra deu cerca de 2 litros e vamos começar a nossa receita pedir o álcool o álcool eu vou usar 400 ml não vou pesar dessa vez porque é sabão de limpeza então 400 ml certinho de álcool 96 e aqui eu já trouxe para cá os 2 litros do suco de folha de mamão o óleo de girassol eu vou colocar na jarra são os 900 que vem na garrafinha e vou levar no micro-onda por 1 minuto e meio a 2 para esquentar um pouco, para mornar, porque aqui está frio e já deixei aqui separado 7 litros aproximadamente de água e vou colocar 100 gramas da barrilha e 100 gramas do sal mexer bastante nessa água reservar, deixar ali dissolvido para a segunda etapa do meu sabão tampei para não ter periguinho de cair bichinho e bora começar vamos na lixívia são 185 gramas de soda de 96 a 99% em 300 ml de água água não faz diferença ser grama ou ml é a única que não dá diferença nenhuma levei para lá e já peguei o meu óleo não esquentou tanto mas como estava muito na beiradinha da jarra eu deixei assim mesmo, em 60 graus coloquei na bacia, hora de colocar o nosso álcool 400 ml de álcool mexo bastante até ficar fosco e ter incorporado busquei a lixívia, ela está bem quente até porque ela ainda está fosca só que eu vou ter que usar assim porque o meu óleo abaixou bastante a temperatura precisaria estar mais morno porque aqui está chovendo e frio corre o risco de dar algum probleminha então agora, tempo real como a minha lixívia está fosca eu vou colocar pinguinho por pinguinho bem pouquinho num cantinho mexe, não jogue de uma vez nunca principalmente quando ela está assim esbranquiçada porque está quente, quente, quente então vou colocando pinguinhos em pinguinhos e mexendo com cuidado, observe aqui é tempo real não acelerei é nessa velocidade mesmo bem devagar e com cuidado demorei para jogar toda a lixívia e mesmo assim o óleo já vai mudando de cor a partir do momento que está quase na metade da lixívia já mudou de cor inclusive, já está engrossando já engrossou já tem um resíduo lá no fundo querendo engrossar já está pronto saponificou em menos de 5 minutos 2, 3 minutinhos está pronto quando tudo dá certo é isso que acontece certo? então o óleo mais frio com a lixívia mais quente tudo ok não é aconselhável para quem não tem experiência é os dois quentes agora vou mexer agora sim está acelerado porque ficar só olhando mexer não tem graça e eu vou mexer até ela formar uma pasta e foi rápido esquentou bastante eu fui medir porque estava formando uma espumeira parecendo quando eu faço as bases glicerinadas o que é bom porque no minuto já está no ponto e foi o que aconteceu mexi só uns 5, 10 minutinhos chutando alto e a massa já está pegando a consistência daquela geleia meio transparente que é o ideal para a saponificação quando a gente faz esse tipo de sabão em pasta significa que deu tudo certo quando fica essa geleinha brilhante e eu vou mexer até essa geleinha brilhante ficar totalmente fosca é como se o sabão estivesse cozinhando tanto que já parece o purê de maçã certinho então continuo mexendo mais um pouquinho já está ficando fosca e não quer cair da colher é o ponto de eu ir buscar a minha água quente e já busquei 2 litros de água fervente coloco um pouquinho para soltar a massa do fundo das laterais coloco e mexo um pouquinho vou colocar o restante já já não coloque toda a água de uma vez porque já parece que talhou tudo na hora que a gente joga a água então coloque aos poucos e vamos mexer parece um queijinho sendo feito tudo talhado é normal são os pedacinhos que se soltam se desprendem e você mexe para eles continuarem se dissolvendo e assim vai e se você gosta de sabão líquido sabonete barra bases glicerinadas se inscreva no canal venha fazer comigo eu estou sempre inventando moda e trazendo novidades fica aqui comigo bora se inscrever e a cor coisa mais linda que já está ficando eu acelerei mas não é tanto tempo não quando o sabão dá tudo certo ele dissolve fácil também busquei mais um pouco de água fervente aquela hora que eu tirei eu já coloquei outra porque eu vi que ia ser pouco mesmo eu deixei ela no ponto bem grosso agora sim colocando a segunda leva o terceiro litro de água fervente aparentemente ela já está totalmente dissolvida hora da mágica acontecer ai que coisa mais linda gente que fofo ai eu sou apaixonada por esse momento quando você coloca o suco de folha de mamão esse tom verde e engrossa de uma vez parece um mel verde não tenho nem como descrever de tão bonito que está isso daqui agora sim por mim eu mexo de noite desse jeito que está mas é hora de jogar essa massa que está muito grossa lá na minha água que estava com barrilha de sal jogo raspo bem na medida do possível está tão durinha está tão grossinha e quanto mais eu mexo naquela água fria como deu o choque térmico mais grosso vai ficando tentei raspar aqui com um pouco de água o que sobrou na bacia que é bastante mas está bem grosso não quer sair muito não então o que deu para tirar eu tiro se não depois eu coloco uma roupa de molho aqui nada se perde saboaria tem essa vantagem tudo se recicla tudo se arruma tudo se aproveita não se perde nada e eu fui colocando água coloquei mais uns 3 litros de água vou colocando aos poucos mas está muito fundo aqui o meu recipiente é para 20 litros então eu já vou pegar o cabo de vassoura a minha colher não dá mais não então peguei o cabo de vassoura para não ficar muito encurvada e colocando a água e mexendo cada vez que eu coloco mais água parece que fica mais grosso e eu vou colocando como eu sei que a capacidade dele é de 20 litros eu nem estou contando mais está bem bonito esse verde se mantém? sim ele se mantém um pouco mais claro com o passar do tempo esse verde da folha de mamão mancha a roupa? não não mancha as roupas de jeito nenhum pelo contrário isso é receitas de vó aquelas bem antigas que as pessoas batiam ou amassavam numa água a folha de mamão colocava na roupa e colocava no sol clareava tudo deixa tudo bem limpinho bem branquinho então folha de mamão é uma maravilha olha a dica que eu sempre dou a espuma está branquinha quando a espuma está branquinha o sabão já está em perfeita condição enquanto estava meio esverdeada estava ainda em processo de saponificação e olha a lindeza que ficou está um grosso bonito igual a maioria gosta eu gosto mais fino e eu vou tampar agora o meu recipiente para guardar até o outro dia no outro dia 24 horas depois está mais bonita ainda do que estava a espuma baixou está naquela consistência de sabão de mercado do bom do grosso está bem roxão e eu não quero abaixar muito o pH eu vou colocar apenas 50 ml de vinagre que além de ajudar a abaixar um pouquinho só ainda é bom para as nossas roupas vinagre é tudo de bom para as roupas também então coloquei mexi bastante eu não quero que ele fique em pH verde hoje eu quero esse sabão um pouco mais forte eu quero que ele fique no 12 que é um roxinho mais clarinho pronto ficou no 12 para mim é o que eu queria é assim que ele vai ficar quem quer deixar ele no verde é só colocar mais 50 ml coloquei também a essência coloquei primeiro 50 ml dessa essência que chama Intense gostei muito do cheiro para sabão muito perfumado mas aí sobrou só um pouquinho eu coloquei o restinho também e vou separar uma vasilha como sempre eu coloco num recipiente do jeito que eu acabei de fazer para ver como ele se comporta e ficou muito bonito gente que sabão lindo óleo de girassol não muda a textura do sabão fica assim para sempre tchau 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 tchau